Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Costa em mais um programa Realiza. E hoje o nosso cenário tá um pouco diferente. Hoje o nosso assunto vai ser sério. Fique aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um puxão de orelha, hein? Assista a nossa vinheta que a gente volta já. Fique aí que você não vai se arrepender. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui fora do nosso estúdio e a gente tá direto aqui na loja da Demicom em Guaratuba. E vai ser aqui que você será recepcionado quando vier aqui fazer o seu projeto, fazer aí a sua estratégia para realizar na sua vida. E hoje, como eu falei, a gente vai tratar de um assunto aqui muito sério. Um assunto que é um certo puxão de orelha. Aqui, nessa loja, a gente recebe muitos clientes e vários deles trazem a objeção dizendo que o consórcio é enrolado. Gente, mas será que é o consórcio que é enrolado ou é o cliente? Hoje eu vou falar com vocês aqui alguns pontos para vocês levarem em consideração porque é assunto sério. As pessoas, às vezes, colocam a culpa em coisas que não tem. Vamos lá. Hoje existem três principais formas de compra, tá? Que é o comprar à vista que o cliente tem que ter o dinheiro, comprar financiado aonde o cliente tem que ter a entrada, o score legal, as parcelas são um pouquinho altas e também ele precisa comprovar aí uma renda, certo? E também nós temos o consórcio como ferramenta de compra. Presta atenção no que eu estou falando. Ferramenta para uma compra planejada, aonde o cliente precisa o quê? Fazer aportes mensais financeiros e achar uma estratégia para contemplação aí e antecipação do seu crédito. Então, a gente falou de quais são as três principais formas. E quando o meu cliente fala que o consórcio é enrolado, eu mostro para ele essas três formas e pergunto em qual ele se encaixa mais. E sabe qual que ele me fala geralmente? No consórcio, mas porque ele não investe lá, porque ele acha que é enrolado, que demora. E aí que eu trago uma reflexão para vocês. Quanto tempo vai demorar para você juntar o seu dinheiro para comprar à vista? Pensa nisso. Quantos reais você teria que guardar por mês até conseguir comprar o que você deseja à vista? Será que se você optar pelo consórcio, que é uma forma de você guardar dinheiro com rentabilidade e ainda conseguir antecipar o crédito, que não é mais inteligente, não seria menos enrolado? Ou o que você precisa para você aí conseguir financiar o que você quer comprar ou conseguir empréstimo para o que você quer comprar? Quanto tempo vai demorar para você conseguir comprovar essa renda? Quanto tempo vai demorar para você conseguir deixar o seu score legal? Quanto tempo vai demorar para você conseguir juntar a entrada? Pessoal, com o consórcio você pode fazer tudo isso de uma forma inteligente e prática. Só que tem que ter o que? Disciplina e paciência, que é o que geralmente os clientes quando querem comprar principalmente seu imóvel, não tem. Por isso optam pelo financiamento. Mas agora comprar pelo financiamento está muito difícil. Os critérios para antecipação do crédito, para financiamento estão muito mais difíceis, pedindo mais comprovação de renda, pedindo entrada maior e ainda assim olhando o score das pessoas. Com o consórcio você não vai passar por isso. Você pode adquirir uma cota que cabe dentro do seu bolso, que você vai pagar todos os meses, que você vai contribuir todos os meses e vai conseguir antecipar esse crédito, pagando aí, se for no caso de consórcio imobiliário, pelo menos 15 anos a menos do que um financiamento e sem juros. Então eu gostaria que você refletisse, quem será que é enrolado na história aí? O consórcio ou o cliente? Deixa de enrolação e vem aqui na Demicom, que fica na Nicolau Abage, 543. Vamos fazer um projeto aí da sua vida. Vamos olhar o que você quer realizar e vamos colocar isso no papel e começar já ainda esse mês. Se não, passa mais um ano aí e você vai deixar para o próximo ano esperando o milagre acontecer. Eu, Roberta Costa, mais outros seis especialistas em consórcio estamos aqui na Demicom de Goratuba esperando para realizar na sua vida. Espero que vocês não tenham ficado chateado comigo, mas eu precisava trazer essa reflexão para vocês. Até o próximo programa e espero vocês aqui na loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.